No Ministério Público, temos que nos manter atentos mesmo quando não estamos em horário de serviço ou quando estamos fora do local de trabalho. Para que for me colocar em risco indo a lugares desertos, suspeitos e perigosos? Reflita antes se é mesmo necessário. É aquela história, o que acontece dentro do trabalho só deve ser debatido no trabalho. Sei que às vezes a gente quer se vangloriar por um bom resultado ou até desabafar sobre uma atitude de um colega. Mas fazer isso é muito comprometedor para o sigilo que nosso ofício exige. Antes de levar amigos, parentes ou cônjuges para as dependências do MP, reflita se é mesmo necessário. E quando isso acontecer, lembre-se, os mesmos cuidados de segurança que você teria com um estranho servem para quem você conhece. Todos temos opinião sobre política e é muito bom que seja assim. Mas aquilo que falamos nas redes pode repetir na imagem do MP. Por isso, é prioridade medir as palavras e as consequências do que dizemos, mesmo em ambientes informais. Quando for necessário falar à imprensa ou aos meios de comunicação em geral, busque antes a orientação do setor de comunicação da sua unidade e esteja sempre acompanhado do assessor de imprensa durante as entrevistas. O MP mais seguro depende de você também.